Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E hoje eu vou responder a seguinte questão. Como fazer um homem chegar ao orgasmo sem ejacular? É o famoso orgasmo seco. Bom, como que faz, como que podemos facilitar para que o orgasmo seco aconteça? A primeira coisa que você precisa entender é que o orgasmo não é um fenômeno genital. Ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo. Só que nós só estimulamos a região pélvica, a região genital, para alcançar o orgasmo. Então, como a concentração dos estímulos está naquela região, é uma concentração muito intensa e o orgasmo acontece a partir daquela região. Quando você começa a desenvolver o corpo, um corpo orgástico, esses orgasmos, eles podem acontecer a partir de outros pontos do corpo ou eles podem acontecer a partir dos estímulos do genital, mas sem necessariamente chegar ao momento da ejaculação. Você pode já acessar um nível intenso de prazer corporal e acessar orgasmos corporais, que são orgasmos secos, sem necessariamente ejacular. Então, a chave principal para que um homem possa ter o orgasmo seco é ele ter um corpo desperto. Como que faz para o homem ter um corpo desperto? No Tantra, nós temos duas técnicas importantes. A primeira técnica são as meditações tântricas, que são meditações que, inclusive, a pessoa pode alcançar orgasmo durante as experiências da própria meditação. E a outra técnica é a massagem sensitive, que é a massagem sensorial, que vai despertar e sensibilizar cada parte do corpo. Se você quiser aprender um pouquinho sobre essas técnicas, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra, meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo, na descrição do vídeo. Mas eu quero explicar um pouquinho sobre isso. O Reich, ele estudou sobre a função do orgasmo. Tem um livro chamado A Função do Orgasmo, do Reich, onde ele vai falar que o orgasmo é um fenômeno neuromuscular. Então, quando nós estimulamos o corpo todo com a técnica da sensitive, que é com a pontinha dos dedos, o que acontece? O corpo começa a se arrepiar. Esse arrepiar é a bioeletricidade, é a energia do corpo que está sendo despertada. Então, conforme nós vamos despertando todo o corpo, nós vamos criando conexões neuromusculares para que esse orgasmo corporal aconteça. Também descobriu que se a gente tensionar alguns grupos musculares, principalmente a região do quadril, príncipes, você gera uma energia orgástica para o corpo. E é justamente essa tensão que acontece nas experiências de meditações tântricas. Tem a meditação MVB, a Kundalini Api e a Butterfly. Você também encontra essas meditações aqui no meu canal do YouTube. Qual é a vantagem de ter um orgasmo seco? A vantagem são duas. Primeiro que o orgasmo seco subentende que é um orgasmo que se expande para o corpo, portanto, um orgasmo muito mais intenso do que o orgasmo genitalizado. Então, é uma qualidade de prazer mais intensa, além de desenvolver no homem a capacidade de ser multi-orgástico, ou seja, ter vários orgasmos seguidos. Então, não só as mulheres podem ter vários orgasmos, mas o homem também, através de todo esse processo de sensibilização do corpo. Ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, me acompanha também nas outras redes sociais, tem o Facebook, o Instagram, tem o canal do Telegram, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!